Chega nessa aqui Só queria mais um pouco desse sentimento louco De acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for errado, quem vai nos julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela, minha mão gela Minha boca vai secando e eu vou ficando muda Oh meu Deus, me ajude, o que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada e eu não quero perder Eu sei tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada e eu não quero perder Eu sei tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu e você Tem outra dureza Tem outra que é mais dureza ainda Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Que hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento da vista feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e o corno ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor O refrão é de vocês Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Fiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Nananana